E olha só, mesmo no inverno, a Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente intensifica a campanha contra a Dengue. O alvo agora são as empresas de um distrito industrial da cidade. O objetivo é manter a prevenção para o período de chuvas e calor. Se você já nem pensava mais no perigo da Dengue, o pessoal da Vigilância Epidemiológica está aí para lembrar. Eles iniciaram uma campanha de intensificação. Ponto de partida, Distrito Industrial do bairro Mário Amato, na zona sul de Prudente. O objetivo é a prevenção. Intensificar essas ações. Agora, nesse período que nós não temos tantos casos assim, mas visando a chegada do verão, para que a gente não tenha aqueles números alarmantes como nós tivemos mais de 8 mil casos. As agentes visitaram empresas que aceitaram participar. O trabalho começou analisando a planta baixa das indústrias. Dali, partiram para o combate. Cada cantinho foi vistoriado em busca de criadouros. Na empresa em que a Jaqueline trabalha, está tudo certo. A gente tem um programa que a gente faz uma vez por semana. A gente estava historiando, a gente está vendo se os alunos não estão abertos, se não tem algo a parar em nenhum lugar, justamente para prevenir que não aconteça nada com ninguém aqui dentro. Legal que essa campanha também é um tira dúvidas. Está vendo esse questionário? Então, ele será preenchido pelos funcionários para saber como está o conhecimento sobre a dengue, chikungunya e zika vírus. Posteriormente, a vigilância vai recolher e fazer um balanço com as respostas. Quantos funcionários tiveram dengue? Quais as informações que ainda falta chegar para esse morador, para esse funcionário, para que ele possa ainda reduzir esses números de casos? Então, essa é a nossa preocupação neste momento. Nas empresas, a prevenção também vai ficar nos murais. E quem cumprir direitinho as exigências vai ganhar até um certificado. Essa ação vem no momento oportuno. É a preocupação com o aumento desagradável nos casos de dengue. Prudente viveu a maior epidemia da história, com quase 9 mil registros da doença. Evitar que ela avance é dever de todo mundo. O pessoal vem perguntar, tira dúvidas, se vê alguma coisa também fala. Ah, estou vendo que tem água em algum lugar. A gente sempre está passando para vistoriar para que realmente não aconteça. É, a gente sabe que esse trabalho é muito importante, tem que ser feito. Mas a gente sabe também que depende de cada um. Como o Nakato mesmo disse, depende de todo mundo. Cada um fazendo a sua parte, evitando a criação de criadouros. Enfim, cada um limpando o seu quintal, fazendo a sua parte mesmo. Senão, o problema não acaba nunca. Então, vamos lá. né?